Música Esta tarde a Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou três novos ônibus que irão atuar como centros integrados de comando e controle móveis em cidades da fronteira como Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Boca do Acre. Os veículos que vão reforçar o trabalho das polícias civil e militar, principalmente no combate ao tráfico de drogas, são adaptados com tecnologia de última geração e somam investimentos de R$ 2,3 milhões. Os novos veículos ainda serão testados durante o Festival de Parintins. Música Música